Música Ufa, vim correndo! Olá, como vai? Tudo bem? Rapaz! Aqui que estão precisando de seringa, bandete ou metiola aqui. Ha, 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 brincadeira. Eu sei que vocês estão aqui porque gostam do Alcúrubo. E eu também. Então, estão preparados? O Salmo 750 diz, tudo que tem público, ouve ao Senhor. E não demorou. Respeitável público, Alcúrubo, podemos! Olá! Olá! Não faz o que eu muito tem, eu não me sentia assim. Não faz o que tem, nem com esse pouquinho de fé. Vamos olhar os problemas que tem de montão. Que tentam tirar minha concentração. Maior é meu pai, porque eu já te vejo Que beleza da tentação, muita coisa ruim, então Sai da razão, não tem explicação Palmas, mais palmas pro mestrão Palmas Palmas Palmas, palmas, palmas Palmas Pro mestrão Olha aqui, presta atenção, que o clima muda Grave que treme o chão, a rima do noturro Entrou no seu coração, e já tem quem gostou O ritmo é fácil, é o geral contagio O adianta, quem não dança, segura a criança Ou é doente do pé, ou só tá de cobrança Cê não sabe brincar, fica além, vem pro play Eu sei, uma paz, só descantei Não é pecado, não é errado, é só pra descontrair Dois pra lá, dois pra cá, mó vibe, curtir Deus tá com a intenção, então demorou Ofereça seu melhor, tudo que tem fôlego Ofereça seu melhor, tudo que tem fôlego Ofereça seu melhor, tudo que tem folendor Ofereça seu melhor, tudo que tem folendor Mova-se 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 Como você ? Pollercir! Chاumãe! Que não fosse o silenciamento? AG, AG, AG! Chomp, 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 chomp Ama, ama, ama That is so light! Muito bom, verdade!